Fala galera, tudo beleza com vocês? Gilson Naspolini aqui. No vídeo de hoje, vou ensinar vocês a tocar essa música super famosa do Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, do batera Shad Smith, super famoso, super conhecido, o rei do groove. E você pode baixar essa partiturinha agora mesmo, na descrição do vídeo que tem um link, não precisa deixar nome, e-mail, telefone, nada, é só clicar no link e você vai baixar, tá? Essa partitura foi feita por um nome que eu não consigo ler, mas é do site drums.edust.net, tá? Acho que sei lá que língua é essa aqui, grego, não sei. Importante que partitura eu sei ler, tá? Então, essa partitura ela tá quase 100% correta dentro da minha percepção auditiva do que rola na música, tem algumas coisinhas erradas aqui, chegarei lá, tá? Mas vai servir como uma boa guia pra gente tirar a música. É uma música bem simples, se você consegue fazer grooves com contras, em semicolcheia, se você consegue swingar, né, que tem muito swing nesse groove, vai ser super fácil, tá? Então, vamos ser objetivos aqui, vamos direto ao ponto. O groove principal já aparece ali no terceiro compasso, tá? Mas antes disso tem uma viradinha, não, tadatitabum. Então, é só você ficar ligado na própria guitarra, né? Eu toquei ela ouvindo praticamente só a base original, sem metrônomo, sem nada, e dá pra você acompanhar, tá? Inclusive, você pode conferir o meu play dessa música completo aqui no meu canal no YouTube, é só clicar no card que tá por aqui, ou na descrição do vídeo tem um link pra você assistir o playthrough, né? Eu tocando ela inteira, tá? Então, eu começo com um tadatadum, nota fantasma, né? Uma marca do Shed Smith, que usa bastante nota fantasma, que são aquelas notas de caixa um pouco mais baixas do que os assentos principais, tá? Então, eu vou tocar o groove bem reto, sem swing, pra você ver como fica ruim. Tá? Vamos lá. Agora com uma malandragem, né? Com swing. Deu pra perceber a diferença? Então, o swing é essa atrasadinha que você vai dar nas notas de contratempo, né? Ali a gente tem contratempo de bumbo, contratempo de caixa, né? Logo no começo do groove, tá? Então, essas notas de contratempo você vai dar uma atrasada nela, vai dar uma tercinada nela, e ela vai ficar com essa cara mais malandra, né? Entendido isso? Então, o groove principal, né? Do começo seria isso aqui. Fica atento para os momentos onde tem prato de ataque, né? Geralmente na saída do verso, porque seria o refrão. Então, essa música é bem confusa, isso, né? Tem uns trechos, uns compassos. A forma dela não é bem clara, né? Ela não repete sempre igual, tá? Então, você fica atento, a partitura vai te ajudar nisso, tá? E quando a gente chega ali no que seria o chorus, né? O refrão ali na terceira linha, você vai perceber que na metade do groove ele abre o chimbau. Ele sempre fecha e abre, fecha e abre, tá? Então, é o mesmo groove, só que tem essa dinâmica no chimbau, tá? Vou fazer para você ouvir como é que fica, ó. Depois da saída, tem uma viradinha, né? Caixa, tom, um surdo. Tardadum. Bem nota fantasma esses tambores, tá? Bem suave, né? Então, o mesmo groove, só que tem um padadum. Então, daí você opta em fazer, em vez de caixa com a esquerda, faz com a direita, que é para já sobrar as mãos certas nos tambores, né? Para fazer um padadum. Então, tum, 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 tum. Não faz com a esquerda a caixa, senão vai dar errado. Você vai ter que jogar a mão esquerda por baixo da direita para atacar o surdo. Fica meio ruim, tá? Então, presta atenção na escolha das mãos que eu vou optar agora aqui para fazer a virada, ó. Essa virada vai se repetir ao longo de várias pessoas. várias partes, tá? Vocês vão identificar isso. Agora, vamos lá para a parte onde diz assim, ó. Verso 4, né? Verse 4, tá? Que é onde a gente tem uma pausa, né? Na música. A bateria para, na verdade. Não a música, mas a bateria, né? A gente vai ter ali um... Ali ele aponta como se fosse um drag, né? Um flan, na verdade. Mas é um drag, não um flan, tá? Então, não é tra, é só um ra, tá? Então, você vai fazer um ra utilizando duas notas. Eu, pelo menos, faço assim, eu utilizando duas notas rápidas na esquerda, acentuando a nota no tempo, no tempo 1, com a direita. Então, vai dar esse efeito aqui. Depois, você segue marcando o chimbal, né? No tempo 2 e 4, conforme está dizendo ali. Depois, tem uma virada... Novamente, a escolha da mão é legal, você presta atenção, tá? Eu faço a primeira leva com esquerda e direita, depois direita, esquerda, direita, né? E aí, a música segue com os... Os grooves que você já está ligado, quais são, né? O groove principal, depois aquele groove com as aberturas do chimbal, seguido da viradinha, do pá, tabum, né? E a gente tem o prato de condução também, né? Que seria na hora do solo de guitarra. Então, ali onde está o solo 2, né? A gente tem prato de condução agora, ao invés de chimbal, tá? Mas é o mesmo groove, então... A saída desse solo para o verso tem um compasso groove barra virada, né? Que vai acontecer várias vezes no final da música também, tá? Só que aí é onde eu acho que tem um erro na escrita, porque... Tá escrito assim, ó. Aqueles bumbos do tempo 3, eu não concordo que estejam ali. Na verdade, eles são contratempos, tá? Logo depois daquelas duas caixas do tempo 2, né? E antes da caixa do tempo 4. Se você não entendeu nada teoricamente, presta atenção que o groove é isso aqui. E esse groove vai aparecer também lá no final, tá? Antes de acabar a música, né? Sempre no quarto compasso lá daquele outro, né? Que é a última linha da partitura, tá? Então, voltando ainda, né? Durante o solo, o verso, é tudo que a gente já viu, né? Ali no verso 5, o coro 5, é tudo que a gente já viu, tá? Então é nesse outro que é onde começa o solo de guitarra de novo para encerrar a música. Novamente, prato de condução. Quarto compasso, sempre essa ideia. Com uma pequena variação de caixa, na última vez. Bate no E do 4. E para fechar, o último compasso que tem a viradinha ralentando, né? Ralentando quer dizer quando você toca caindo o andamento, tá? Com a intenção de ter si, né? Então, caixa, tom 1 ou tom 2, prefiro usar o tom mais grave e surdo, né? Seguido de uma fermata no final, que é quando a gente já tá com o prato na hora que você bem entender. É só dar uma seguradinha a mais, um pouquinho mais, e atacar o prato e você vai cair junto com a música. Beleza? Então é isso, essa é a música Scar Tissue. Espero que você tenha curtido. Se você não entendeu nada do que eu falei aqui de teoria, de termos técnicos, enfim, de qualquer coisa aqui, vem estudar comigo no curso Como Tocar Bateria. Lá eu ensino você a ler partitura. Você vai entender tudo isso que tá rolando aqui, né? E muito mais, tá? Aproveita que tá rolando uma promoção especial esse mês. Dá uma olhadinha aqui no link da descrição ou no comentário fixado. que tá aqui embaixo. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!